Hoje, eu estou aqui mais uma vez, vou repetir a dose da química aí, do pé de coco. Essa química que eu fiz, ela é de fumo. E como eu botei fraco, eu vou botar mais uma dose no pé de coco, reforçar. Eu vou ali, vou ver se consigo. Tem que ser ocupada, tem que deixar o chinelo. Fala que bota, mas tem que jogar bem nas folhas. A gente tem que estar bem protegida. Porque qualquer tipo de química, para mim, que sou mais novinha assim, sabe? É muito perigoso. Aqui, na outra gravação, eu falei que isso aqui era um bago. Mas isso aqui não é um bago, isso aqui é uma cachopa. Aqui, na outra gravação, eu falei que isso aqui é um bago. Quero ver se eu como um pouco ou não como. Esse Deus que eu tiro, ele dá muita ideia. Ele é maravilhoso. Aproveitar que o tempo está bem nublado. Aproveitar que o tempo está bem nublado. Aí ajuda. E se ele quiser matar os bichos, pode cortar o pé de coco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nos seus pés de coco e vocês verão o resultado. Olha que maravilha, estão as folhas verdinhas. Corrigindo mais uma vez, não é bago, cachopa. A cachopa do coco. Aí. É nesse estado aí, ó. Eu trabalho aqui. Cadê o barraco? Meu barraco... Meu barraco sumiu, gente. Olha só, que maravilha de serra por aí. Que Deus abençoe vocês. E conceda tudo de bom. O que deseja o coração de vocês. Pede a Deus com fé, porque Ele é maravilhoso. E Ele vai conceder... As coisas maravilhosas que vocês necessitam... Para sobreviver. Em nome de Jesus. Eu profetizo bênção de Deus. Ricas bênçãos de Deus. Na vida de cada um de vocês... Que assistiram esse vídeo. Em nome de Jesus. Tchau.